Giovana Toledo, Green Times, número 41. Atenção, mexa. Depois da Giovana é reparo. Atenção, Valmir. Levar a água para uma vez que ela já sabe. O homem está perdendo, diz que não é mais de jeito que não está faltando água. Onde está, Giovana? Vai! Vai! Jota a boca! É uma azulha? Vai! Vai! Jota a boca! Jota! Jota! Jota a boca! Jota a boca! Jota! Vai! Toca! Toca! Toca essa égua de mão! Toca! 10-6-01.